Olha, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Alegria de pop, pobre louco, dura pouco Tava lá no rachar, escutei vários pipoco Alegria de pop, pobre louco, dura pouco Tava lá no rachar, escutei vários pipoco Tinha os menor, em cima da magrela Tinha a CB, ia a XT e várias dela Com as rodas pro ar, as novinhas se atiçam Os moleques, eles e elas querem na garupa Tava na paz, curtindo o olê Burracha, amor, vai ficar ou vai correr? Nós não entende o que nós fez pra esses caras Se correr o bicho pega, se ficar leva na cara Nós não entende o que nós fez pra esses caras Se correr o bicho pega, se ficar leva na cara Alegria de pop, pobre louco, dura pouco Tava lá no rachar e eu corri de novo E eu corri de novo Alegria de pop, pobre louco, dura pouco Tava lá no rachar, escutei vários pipoco Tinha os menor, em cima da magrela Tinha a CB, ia a XT e várias dela Com as rodas pro ar, as novinhas se atiçam Os moleques, eles e elas querem na garupa Tava na paz, curtindo o olê Burracha, amor, vai ficar ou vai correr? Nós não entende o que nós fez pra esses caras Se correr o bicho pega, se ficar leva na cara Se correr o bicho pega, se ficar leva na cara Alegria de pop, pobre louco, dura pouco Tava lá no rachar e eu corri de novo E eu corri de novo DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E eu corri de novo